Vem aí, é a terceira edição do Groove Top 10, premiando os melhores da imprensa e do esporte em Guanapari. Dia 12 de dezembro, às 20h, no Ciribeira e Eticlube. Os melhores do ano, Groove Top 10. Eu quero parabenizar a Groove Eventos pela terceira edição do Top 10 e dizer o seguinte, tudo isso motiva o profissional de imprensa e também aquele cidadão que gosta do esporte, seja o esportista ou o esportista. Tudo isso acaba motivando a categoria. É muito bom. Quem é que não gosta de ser lembrado? Valoriza o profissional. Mais uma vez, eu quero parabenizar as pessoas sérias e idôneas que têm essa iniciativa de valorizar os profissionais, principalmente da comunicação e do esporte de Guanapari. E não poderia deixar também de valorizar e agradecer aqui à TV Sudeste. Meu nome é André Toledo, estou participando da terceira edição do Groove Top 10. Venho para parabenizar a Groove por esse grande evento e já agradecer ao voto de todos. Quanto com cada um que votou em mim para ser novamente o melhor do ano. Um abraço a todos. E aí, galera? Eu sou o Alessandro Brusto, eu estou representando o Futebol Cédio Guarapari. Estou parabenizando também a Groove Eventos, terceira edição. Em dezembro vai ter a festa. Vejo todo mundo lá. Parabéns a todos. Abraço. Olá, eu sou o João Semar, mais conhecido como Polar. Sou um dos patrocinadores do Top 10 e quero parabenizar a Groove e ao meu amigo Paulinho por mais este evento de grande relevância para a cidade de Guarapari. Valeu! Todo profissional, ele merece ser homenageado pelo trabalho que vem realizando no seu município, na sua cidade. E o profissional de imprensa que traz a notícia, as melhores notícias, ele vai ser votado e com certeza ele receberá o seu prêmio. Na área do esporte também, os melhores esportistas. Isso é muito importante. E a Groove vem realizando esse ano, agora, o terceiro evento. E a gente, como homem público, como parlamentar, a gente está aí para apoiar sempre a Groove, uma empresa de nome do mercado e a gente sempre apoia os eventos bons. Quero parabenizar a Groove pelo terceiro evento que ela vai realizar, premiando os melhores do esporte da imprensa de Guarapari. Parabéns! Olá, meu nome é Alex Williams, sou publicitário e tenho acompanhado a produção que o Paulinho da Groove Eventos vem efetivando, tanto na área de futebol, quanto na área de eventos à noite. Um trabalho legal que ele vem desenvolvendo e que vem elogiando, não mais que necessariamente, os profissionais de comunicação esportiva e também os jogadores de futebol. Então, é uma noite muito legal a Groove Top 10, onde vai ser elogiado e também prestigiado os melhores goleiros dos times daqui da região, os melhores jogadores de zaga, os melhores jogadores de ataque e também os destaques de cada partida. Vale a pena conferir Groove Top 10, o evento que vai envolver você e toda a comunidade de esporte e comunicação de Guarapari. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Jackson, estou aqui para parabenizar a Rosemarie pela homenagem recebida através do Groove Top 10. Quero parabenizar também a Rádio Colina FM pelo papel que desempenha na sociedade Guarapari. Olá, eu sou Carmen Amorim, eu sou Cecília Silvano, estamos aqui para parabenizar a Rosemarie Sanglardi e a Rádio Colina FM. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, ouvintes da Rádio Colina FM, aqui quem vos fala é o pastor Rímerson Tito Pereira. Estou aqui para parabenizar a Rosemarie Sanglardi e a Rádio Colina FM pelo recebimento de mais uma homenagem, mais um prêmio da Groove Top 10, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, aqui é o Bruno Resgatado, sou o ex-MC Bola de Fogo daquela música Piririm, 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 Alguém Ligou Pra Mim. Quero agradecer a Groove Top 10 por homenagear a nossa amada Rosemarie Sanglardi e a Rádio Colina FM. Oi, gente, sou a Rosemarie Sanglardi e quero parabenizar primeiramente ao Paulinho da Groove Eventos por esse belíssimo evento e agradecer pela homenagem a qual eu quero dividir com toda a equipe da Colina FM. Muito obrigada. 3ª edição do Groove Top 10, premiando os melhores da imprensa e do esporte em Guanapari. Dia 12 de dezembro, às 20h, no Ciribeira e Aticlube. Os melhores do ano, Groove Top 10.